Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou em casa pessoal, eu estou mostrando aqui esse equipamento aqui essa máquina que chegou aqui para mim agora fiz a compra dessa máquina aqui pessoal para estar ajudando a desenvolver a chacra eu vou ser de Jair, por que é que essa máquina vai desenvolver a chacra? galera, esse daqui é um gerador de energia lá por enquanto vocês sabem que não tem energia ainda então eu comprei o gerador aí para nós estar tirando água nas plantas é tirar água do poço, né galera? como lá tem o poço a tese ano e eu não estava tirando água, pagou as plantas por falta da energia, né? então com o gerador desse pessoal, eu vou conseguir tirar água lá do poço e vou conseguir aguar minhas plantas e desenvolver a chacra, né? então vai ajudar muito para me estar ligando uma maquita, uma furadeira o que eu preciso lá, esse gerador vai ajudar, né? então eu vou mostrar um pouco do detalhe dele, galera ele está aqui, eu só fiz abrir aqui um pouquinho, ó ele vem, vou mostrar logo um pouco aqui os acessórios que vem nele ele vem com essa, é... vou mostrar isso aqui para carregar a bateria, né? eu vou mostrar ele ali o jeito que ele é ele vem com uma tomadinha, pessoal, ó tá vendo? e as pecinhas aqui de estar carregando bateria um minhado para a gente sair aqui, ó um positivo e um negativo carregar a bateria e aqui vem uma chave, né pessoal? ela vem com essa chavinha aqui para você estar tirando alguns parafusos lá do é... do gerador vem com essa, com essa chave aqui e vem com essa, ó tá vendo? uma que é encaixada, coisada, ao contrário e uma para o lado de dentro vem com essa chave aqui, pessoal, ó e a chavinha aqui defenda também, ó não, de fenda não, estrela, né, ó chave em estrela também esse é o equipamento que vem, galera é, para acompanhar agora que eu vou tirar ele aqui ele é um pouco pesado, pessoal parece que ele tem... parece que ele é 18 quilos, né esse negócio aqui, pessoal ele vem solto também, né só que antes de eu começar aqui a filmar já botei, ó ele vem com esse parafusinho, ó vem solto esse parafusinho aqui vem uma borrachinha você está botando em cima uma tipo uma vedação e botou o parafuso, ó o parafuso aqui é estrela também tá vendo? esse aqui é a bolsa dessa bolsa aqui eu vou mostrar mais detalhes para vocês ó operador, aqui é o tanque aqui é o tanque que bota a gasolina esse motor aqui, pessoal é 2 e 2 temp, né ó tá vendo aqui? aqui tem as medidas para você estar botando de óleo que dá para focar aí, ó tá vendo? ml aí, ó por litro cada litro tem as ml que está colocando, ó tá vendo? então depois daqui nós vamos estar colocando tem uma coisa aqui, ó uma peneira para não cair coisa, né para descer com o alho tá fechado vou estar levantando ele aqui, pessoal para estar mostrando para vocês todos os detalhes dele a caixa dele está aqui beleza? olha aqui, pessoal um pouco do detalhe dele botei ele aqui em cima da cadeira vai ficar melhor para mostrar aqui é o rotino, ó para mostrar como é que ele vai estar trabalhando esse daqui é a chavinha, ó liga e desliga tá vendo? que ele vem esse daqui é o folgador, galera de combustível, né ó ele aqui, quando você for para ligar você bota ele para cá bota ele para cá vou mostrar para você quando eu for ligar também vou mostrar para fazer um vídeo aí ele ligando bota ele para cá quando ele ligar você volta para trás tá vendo? é mais uma uma indicação esse daqui, pessoal ele é um um gerador de energia 850 watts beleza? ó esse lado daqui eu vou mostrar para o detalhe para vocês ó esse daqui é lá onde vem a chavinha para botar, né pessoal? vendo? que é lá onde elas pegam vendo? você precisa, ó você precisa desmontar ele para fazer alguma alguma coisa ele está pegando, né? está pegando tudinho essa é a chave que vem igual do lado daqui tem o onde fecha a gasolina liga abre a gasolina e fecha, tá vendo? aqui é o cordão, pessoal só puxar aqui é manual tá vendo? a alavanca ó entra aqui a alavanca que você puxa tá vendo? para ligar para dar partida no motor, né? aqui, ó e lembrando que esse motor aqui é refrigeração a ar né? quando você tem que ser um pouco espaçoso você não pode botar eu estava lendo ali no manual não pode botar no canto muito fechado porque ele é que refria é o ar ele chama para dentro e termina refriando tá vendo? eu vou mostrar aqui do outro lado também vou dar uma rodada nele aqui ó aqui o carregador de bateria pessoal como eu falei para você ó essa pecinha aqui tá vendo? essa tomadinha aqui vai aqui, ó você que quiser precisar olha empurrar aqui aqui está meio coisado ó empurrar aqui para frente ela vai carregar a bateria né? botar a bateria aqui nessa chave aqui é mais uma opção aí você talvez está no canto deserto quer ligar uma bateria para não ficar zoando né galera? não zoar muito quiser que zoa, né? então você quer botar uma bateria para carregar depois se você quiser para ele como é que se diz para quando for a noite você ligar uma lâmpada só na só na bateria então ele ajuda mais né? então roda aí para o lado de cá mais detalhe aqui aqui do detalhe que ele é eu acho que esse daqui é o é a izi esse daqui é a vela né pessoal? está novinho chegou hoje então nós vamos estar aí galera nós vamos estar levando para a chacra para nós ver se nosso catacuice consegue aí tirar lá nosso poço lá tirar a água olha o pé dele aqui emborrachado está vendo? fica fora do chão está vendo? está emborrachado esse daqui é uma boa borracha você pode estar tendo uma cadeira para ligar que ele não vai sair então é isso aqui pessoal mais uma coisa aí chegando na chacra para ajudar nós a desenvolver a chacra vocês sabem aí que a chacra é sem energia pessoal a companhia de energia aqui não quer ligar de jeito nenhum já está na justiça está aquele rolo eu nem sei se eu vou ganhar na questão ou não então já estou me prevanindo né pessoal se caso futuramente pessoal construir a minha casa vou cobrir preparar ela se não conseguir vou botar energia só lá também então vou me organizando essa aqui é a primeira fase que eu preciso né que é tirar água do poço para botar para os animais aguar as plantas é ligar uma forrageira ligar uma forrageira não ligar uma maquita ligar uma furadeira que você precisa na chacra então é isso aí então é isso aí pessoal espero que eu vou finalizar o vídeo por aqui no próximo vídeo nós vamos estar lá na chacra fazendo aí a ligação dele não está lá botando os combustíveis mostrando para vocês todos os detalhes ligando como é que se diz testando mesmo né pessoal se vai dar certo ou não beleza vamos ver que tipo de óleo nós vamos usar aqui lembrando que é óleo de dois tempos galera tem que estar colocando aí então vou puxar passo a passo para você beleza pois é isso aí quem gostou do vídeo dá aquele joinha diga aí deixa os seus comentários aí que acharam aí diga aí se vai dar certo lembrando que lá minha bomba é uma bombinha de meio cavalo né submerso né do poço artesiano diga aí se vai dar certo ou não beleza beijo até o próximo micro o próximo o próximo Vamos lá.